Mestre, para de chupar a chucha e a tocha. A ti conheço bem, de parvo tu não tens nada A ti conheço bem, de parvo tu não tens nada Mas dessas letras que tens, muitas já são testadas Mas dessas letras que tens, muitas já estão testadas Castanho e todas as letras que tens, muitas já são testadas Fui rovado às mulheres, e ainda vai, também, que arranca e comendo. Senhora! Os doutores que sabem tudo, têm a língua comprida. Os doutores que sabem tudo, têm a língua comprida. Eu sei mais sem ter canudo, porque sou doutor da vida. Eu sei mais sem ter canudo, porque sou doutor da vida. Falas bem, gosto de ouvir, mas enfia a carbunça. Falas bem, gosto de ouvir, mas enfia a carbunça. Me doutor, deixe-me rir, só se for da boa luz. Falas bem, gosto de ouvir, só se for da boa luz. Falas bem, gosto de ouvir, mas enfia a carbunça. Falas bem, gosto de ouvir, mas enfia a carbunça. Falas bem, gosto de ouvir, mas enfia a carbunça. Falas bem, nossa. Falas bem, gosto de ouvir, mas enfia a carbunça. Falas bem, quero a carbunça. Falas bem, gosto de ouvir, mas enfia a carbunça. Falas bem, fofo de ouvir as leituras. Falas bem, sou coal, moradores pois flourituras Percolas 7 leituras ficam rold fuerdificios para os emplezuras. Falas bem, alguém, nunca header para a carbunça. Obrigado.